afinal de contas é todo dia opa, boa tarde quem vos fala? tudo bem gente? olha nosso apresentador, Big Pós porque você estava nas Ilhas Maldivas na verdade eu estou nas Ilhas Maldivas porque se eu fosse para o Everest eu estava morto tem um asma né, então não tinha apresentador mais mas você toparia para a Medellin em Colômbia? toparia, gostava muito mas eu só vim só para fazer intriga mesmo como sempre mesmo a distância algum de vocês já tomaram chá de Santo Daime? já, Valdelúcio? não, eu não o Ayahuasca? eu não gente não, o Valdelúcio não super respeito quem tome por questões religiosas olha, eu vou até trazer uma informação né, Ayahuasca eu já tomei, eu já aprovei olha, como foi a sensação? olha, Ayahuasca é um chá milenal utilizado há muitos anos por tribos indígenas na América do Sul e hoje em dia, nos dias atuais o chá ainda é consumido em cultos ou retiros espirituais o que que acontece? é por curiosidade eles falam né, que o chá ele coloca para fora aquilo que você tem de ruim dentro do organismo então assim, eu fui pela curiosidade mesmo eu tinha um amigo que ele participava de uma seita religiosa eu quero dois litros desse aí então viu acabei indo lá né, eles fazem como ritual realmente ali a hora do chá, né, do Ayahuasca é um momento sagrado para esse ritual religioso e aí eu acabei provando, mas eu vomitei muito, vomitei assim, acho que eu dou os ossos dá dormência no corpo? não, dormência não não, eu também não tive essa vontade de tirar a roupa, viu, também não Alberto ficou triste com a informação eu só fiquei realmente bem, eu vomitei bastante, parece que meus órgãos iam sair, vomitei muito e aí o que me disseram lá na hora é que realmente é tirando aquilo tudo de ruim que tem no organismo, é como se fosse uma limpeza, sabe, e de alucinações eu também tive eu tinha umas palmeiras assim na minha frente, que eu lembro que eu via aquelas palmeiras com olho, boca, sabe, parece que elas estavam se falando comigo a hoje você entrou num desenho animado então aí eu fiquei, gente, que é isso, e o cheiro é tão forte, do chá tão forte, que a roupa que eu tava no dia eu joguei fora, porque, tipo assim, eu vomitei tanto, que eu ficava no emprego totalmente e deixou até a roupa a experiência, né, eu joguei fora depois, viu a roupa foi lavada depois em casa e eu não conseguia mais usar, porque ficou com aquele cheiro entendi muito forte do chá, e aí me trazia essa lembrança, né, que eu não gostei muito de ver as palmeiras lá com olho, boca e nariz as palmeiras falaram mas a curiosidade da maioria do telespectador, Zé, você recomendaria a pessoa tomar pra fazer esse tipo de lavagem espiritual? olha, eu não voltei lá depois, com todo respeito então não foi uma boa experiência, né é, com todo respeito a quem é da religião, né, quem acredita na crença, eu não voltei e não voltaria mas, tem muitas pessoas que eu conheço que é muito normal pra eles, tipo assim, que tomam três em um ritual só, né, três caneca de chá que tomam chá semanalmente, eles plantam e cultivam lá mesmo na região e tudo aliás, é permitido também, né, então assim né, pra quem gosta, eu não iria de novo a gente tem um vídeo aqui de um colega nosso de trabalho que não tomou o chá de santo daime, mas também botou tudo pra fora como é? o que seria esse tudo pra fora? é um vídeo nosso de um colega de trabalho gente que tomou, não foi o chá de santo daime, mas tomou uma bebida chamada cerveja ficou muito doidão e botou tudo pra fora quem foi, gente? gente, quem será que foi? quem será? tô curioso ó, dica, tipo do famoso quem, né, dica ele usa terno preto será que começa com W? começa com W gente o nome dele vai ser a ficar preocupada aqui será que começa com W? Valde Lúcio, você conhece esse amigo? olha uma dica pra quem tá em casa, olha só uma dica uma dica pra dizer? não, a gente tá dando uma dica pra quem tá em casa ah, uma dica, está aparecendo agora, na sua tela eu acho que esse vídeo pode ser fruto de inteligência artificial porque eu acredito que tem um tempo, assim, que eu não passo mal por qualquer coisa você está digerida? é inteligência alcoólica, não é artificial, não gente, vai lá do Exposite aqui vou deixar você pronto, já fiz a intriga, tô indo embora parabéns a todos adorei a Suênia falando Erlana Bastos foi incrível sempre muito bem representado vocês são incríveis nem preciso voltar acho que dá pra ficar que é isso, a gente sempre sofreu olha, vem aí uma novidade muito boa é para gosto é uma grande pessoa cara de boca beijo, tchau bom programa beijo beijo mas vem aí logo em breve vem uma coisa tem uma coisa muito forte que coisa que coisa que coisa vem aí não posso fazer mais nada é, na programação aqui da Rede Meio Norte viu, minha gente e olha, tem um recadinho pra vocês de casa vamos passar aqui mesmo, Neto? eu vou lá no telão vocês ficaram curiosos pra experimentar do chá? olha, uma experiência na verdade assim eu não, né Amanda? eu costumo sempre que me convidam pra conhecer algum ter uma experiência nova eu nunca recebi o convite de repente amigo, vou pedir pro meu amigo te levar lá pra você você toma com o Valdelúcio eu faria conhecer, sim sem problema não é por curiosidade, né? até para a experiência até para poder falar com propriedade se eu não gostasse de algo bom basta uma cunha e não volto é, justamente, né? mas o ritual você pode ficar também em frente se quiser, né? o ritual lá na hora é muito legal é muito bacana eu gostei gostei bastante manchete do dia jornalista Valdelúcio Barbosa toma chá iuás que fica pelado nas ruas de Teresina gente do céu não, mas eu acredito que esse local, né? o do amigo da sua deve ser como esse meu amigo também que eles vão assim para um lugar bem afastado da zona urbana em cima do morro um local uma propriedade fechada privada fica lá todo mundo o que acontece lá fica lá fica lá é isso mesmo sem câmeras tem um recadinho é isso mesmo